Matheus, o que te levou a tomar essa decisão, a ser poeta? É porque eu quero ganhar dinheiro pra me ajudar minha mãe, porque chamo de leda, e chamo de doida, e chamo de suja. E também eu quero comprar roupa pra ela, e eu quero ajudar minha avó, que ela é cega, que nunca ela não viu a luz de dias. E eu quero ser o Broly Breta. Broly Breta. O meu tema de hoje diz assim, arrimar esse poema ou alfabeto vou usar pra contar minha história ao povo deste lugar. Matheus é o meu nome, escrito com a letra M. Com sete anos de idade, já tenho a capacidade de escrever o meu poema. Sou filho do interior, com muito orgulho de ser. Não tenho pai registrado, com uma mãe do meu lado. Uma avó que me irradia, não tendo a capacidade de enxergar a luz do dia. É normal que todo mundo tenha uma vocação. Vou me tornar um poeta pra alegrar esse coração. Todo dia eu peço a Deus e saúde pra estudar, prosseguir na vida e minha família ajudar. Na vida, ninguém é feliz sozinho. Preciso do seu corinho. Não quero amar ninguém. Só quero deixar saudade no coração de alguém.